Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos conhecer algumas lendas do rei de Oyo, orixá da justiça, matador de touro. Kaokabie Sile. Mas antes, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E se conhecer alguém que também gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de compartilhar. Então vamos lá. Xangô se torna rei. Xangô, o poderoso e corajoso, alcançou o ápice de sua trajetória ao ser aclamado como rei de Oyo. Antes de assumir o trono majestoso, ele decidiu buscar orientação divina através do oráculo, em busca de sabedoria e direção. Xangô se aproximou do adivinho esperando receber a orientação que tanto almejava. O sábio oráculo revelou-lhe um caminho a seguir, a realização de um sacrifício. Xangô foi instruído a ofertar búzios, dois galos, duas galinhas e dois pombos. Além disso, foi lhe pedido que entregasse as vestes que trajava e compartilhasse algo valiroso com seus entes queridos e amigos. Xangô prontamente atendeu a todas as instruções. E assim, na presença de todos, o sacrifício foi realizado. A comunidade se reuniu para desfrutar dos alimentos e bebidas oferecidos. Uma atmosfera de gratidão e celebração preenchi o ar, enquanto todos se saciavam e entoavam cânticos festivos. No meio da alegria contagiante, uma pergunta ecoou entre eles, quem deverá ser o nosso rei? Uma voz se levantou, sugerindo com entusiasmo, que tal o homem cuja casa nos acolheu com tamanha generosidade? O pensamento se espalhou rapidamente e em uníssono, a multidão aclamou, somente a Fonjá. Só pode ser a Fonjá. A resposta foi unânime e inequívoca. Não havia candidato mais digno nem mais adequado para ocupar o trono de Oió. Em meio a uma onda de aprovação, a multidão reforçou sua escolha. A Fonjá é o nosso rei. A Fonjá é o nosso rei. Quem mais seria capaz de governar com tanta sabedoria e força? Somente a Fonjá. E assim, por unanimidade, Xangô foi coroado e proclamado rei de Oió, com sua liderança e carisma conquistando os corações de seu povo. E assim se deu o reinado glorioso de Xangô, o nobre soberano de Oió, que governou com justiça, sabedoria e virtude. Seu legado ecoou através dos tempos, sendo lembrado como um verdadeiro símbolo de poder e grandeza. Xangô é reconhecido como Orixá da Justiça Xangô, o grandioso Orixá da Justiça, teve seu poder reconhecido em uma épica batalha contra um inimigo implacável. Os valentes guerreiros de Xangô, capturados pelo inimigo cruel, foram submetidos a mutilações e torturas impiedosas, até a morte. As atrocidades cometidas não conheciam limites, e o inimigo, desalmado, entregava os homens de Xangô em pedaços. Consumido pela angústia e fúria, buscava desesperadamente uma solução. Decidiu subir ao topo de uma rocha próxima ao acampamento e consultou Orumilar sobre o que fazer. Num acesso de ira, Xangô começou a golpear as pedras com seu poderoso machado, chamado Oxé. Faíscas brotavam das rochas, transformando-se em famintas labaredas que consumiam os soldados inimigos no ar. O que parecia uma guerra perdida se transformou em uma gloriosa vitória. Xangô triunfou. Os líderes inimigos, que haviam ordenado o massacre dos guerreiros de Xangô, foram aniquilados por um raio fulminante disparado por Xangô, em seu ápice de fúria. No entanto, os soldados inimigos que sobreviveram foram poupados por Xangô, demonstrando seu senso de justiça. A partir desse momento, o senso de justiça de Xangô despertou admiração e inspiração, ecoando em cânticos entoados por todos. Ao longo dos séculos, tanto os orixás quanto os homens recorreram a Xangô para resolver todo tipo de conflito, buscar a verdade e administrar a justiça com equidade. Sua sabedoria transcendia o tempo, tornando um símbolo imortal de retidão e equilíbrio. Xangô mata um touro Xangô era um ser notavelmente engenhoso, sempre providenciando tudo o que fosse necessário para Emanjá e Orixalá. Ele assumia a responsabilidade por tudo e resolvia qualquer situação que surgisse. No entanto, Emanjá começou a ficar desconfiada. Ela sabia que quando Xangô tinha algo em mente, ninguém era capaz de detê-lo. Ela conhecia sua natureza obstinada, sua determinação inabalável. Em certa ocasião, Xangô decidiu participar de uma festa repleta de jogos desafiadores. Em um dos desafios mais perigosos, os corajosos deveriam enfrentar a fúria de um touro, uma fera que já havia ceifado a vida de muitos guerreiros valentes. Xangô chegou à festa e prontamente se dirigiu ao encontro do temível touro. O touro investiu contra ele, arremessando-o ao chão. Emanjá e Orixalá temeram pela vida de Xangô, pois nunca antes alguém havia triunfado contra aquela besta. Receavam que Xangô não fosse capaz de sair vitorioso. No entanto, diante dos olhos admirados da multidão, Xangô se erguiu. Determinado, ele correu de volta para casa e retornou empunhando seu oxé, um machado duplo. Novamente, ele enfrentou o touro. Ninguém acreditava que ele pudesse sobreviver. Quando o touro se aproximou perigosamente de Xangô, ameaçando, ele acertou o imponente animal com seu oxé, golpeando precisamente entre os chifres. Com um único golpe entre os cornos, Xangô derrubou o touro. Todos os presentes aplaudiram festivamente. Xangô levou o touro abatido para casa e ofereceu a Emanjá, honrando-a com sua vitória e demonstrando seu poder. E aí? Já conhecia essas lendas? Se você é filho ou filha de Xangô, deixe uma saudação nos comentários. Que a luz e a força de Xangô estejam sempre conosco. Kaoka Biesi Lé. Kaoka Biesi Lé.